Eu passei essa noite pensando Fiz meus planos pra te conquistar Quero tanto ser feliz contigo Quero tanto te amar Hoje é o seu aniversário Quero comemorar com você A mulher mais feliz deste mundo Sei que posso te fazer Essa noite vou te dar um presente de amor Um presente de amor, um presente de amor Essa noite vou te dar um presente de amor Um presente de amor, amor Essa noite vou te dar um presente de amor Um presente de amor, um presente de amor Essa noite vou te dar um presente de amor, um presente de amor, amor Eu passei esta noite pensando, fiz meus planos pra te conquistar Quero tanto ser feliz contigo, quero tanto te amar Hoje é o seu aniversário, quero comemorar com você A mulher mais feliz desse mundo, sei que posso te fazer Essa noite vou te dar um presente de amor, um presente de amor, um presente de amor Essa noite vou te dar um presente de amor, um presente de amor, amor Eu vou te dar um presente de amor